Essa entrada de Michele Bolsonaro, trazendo o elemento religioso, é porque é ela que poderia trazer isso mesmo. Ela tem a linguagem dos cultos, coisa que Bolsonaro não tem. Bolsonaro a gente não sabe nem qual é a religião dele. Ele se dizia católico, batizado na Igreja Católica, depois foi batizado no Rio Jordão, depois se une aos pastores. Olha, isso não é novidade, inclusive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no século passado, no meado do século passado, apareceu um pastor batista chamado Billy Graham, e esse cara se envolveu com política, esse cara foi íntimo do presidente Nixon, do presidente Lyndon Johnson, do presidente Eisenhower. Paulo, olha, foi exatamente sob influência desse cara que apareceu escrito na nota de dólar em God We Trust. Em Deus nós confiamos. Deus entra no dinheiro, Deus entra na campanha, mas Deus sai da vida evangélica das pessoas, se a gente tomar o evangelho como um código de ética, de conduta, um código de ética que nos conduz à harmonia, ao encontro, à preservação da vida, ao cuidado com o outro. Tudo isso é deixado de lado. Agora é o Deus dos exércitos, é o Deus guerreiro. Em 1956 apareceu na nota de dólar em God We Trust. E olha que interessante, era presidente dos Estados Unidos, o Eisenhower, e apareceu naquela época o slogan, a nação under God, abaixo de Deus, quer dizer, Deus acima de tudo. Que Deus é esse? Essa é que é a pergunta, que Deus é esse? É um Deus que te leva a refletir, te leva a pensar, te leva a tomar atitudes coerentes com o que diz o evangelho? Não, é um Deus que mexe com o emocional, que evita, que te leva a não pensar muito, mas a sentir, que é, inclusive, uma tônica de muitos cultos pentecostais. O sentimento e o sentimento coletivo. Esse delírio, essa coisa empolgante, que atrás dela vale qualquer combate. Então, a gente viu isso primeiro com esse pastor americano, que eu disse aqui, o Billy Graham, e depois veio aquele Jimmy Swaggart, não sei se vocês se lembram mais do meu tempo. Ele esteve no Brasil várias vezes, no Maracanã, no Moruguê, esteve no Mineirão. Depois se espatifou, porque pregava moralidade, a família e tal, e foi flagrado com prostitutas nos Estados Unidos, frequentando o prostíbulo. E aí Jimmy Swaggart caiu em decadência. Mas era ele que trazia exatamente esta religião do frio na barriga, essa religião do emocional, essa religião que não implica o envolvimento da pessoa com a racionalidade, com o pensamento, com as ações decorrentes do pensamento. É uma religião da sensação. E com a sensação, você tem então vários e vários cultos e pastores que ajudam a conduzir, me desculpe, mas uma manada de pessoas, uma manada de pessoas que não sabem bem para onde vai. Isso não é novidade, isso já aconteceu nos Estados Unidos, isso acontece aqui. E os governos, quando precisam desse respaldo, sempre buscam, os políticos sempre buscam o apoio nessa coisa mística, sensacional e pouco racional, muito pouco racional. No Brasil, essas religiões entraram, as religiões do rádio, da televisão, esses cultos, as religiões entraram muito para combater uma vertente, inclusive, do catolicismo e de algumas igrejas protestantes, que começavam a discutir a vida concreta e a luta das pessoas por valores maiores. Então, vamos tirar essa discussão. O negócio é ter arma. Agora, estou vendo aqui hoje, na capa do Globo, está aqui, redução de imposto para compra de armas avança nos Estados, redução de ICMS. Mas a gente não se pergunta sobre a redução de impostos ou redução de preços de alimentos. A gente não se pergunta pela facilidade para a compra de livros e para a reflexão, para o pensamento, não. É armas, gritaria, barulho. Nesse sentido, a dona Michele serve muito para isso, inclusive o que ela entende desse barato. Ela entende disso, muito mais do que o Jair. O Jair não. O Jair não sabe bem qual é a religião dele. Vai dar voto, eu estou nessa. É o que eu estou percebendo aí. E isso vai ser usado cada vez mais porque mostrou que dá algum resultado. Ela fala essa linguagem, exatamente essa linguagem, que engana as pessoas. Cristo não veio trazer arma nenhuma para ninguém. Vem trazer a paz e vem trazer o compromisso com a vida dos outros, principalmente com os mais frágeis, com os mais pobres, com o meio ambiente, com tudo isso.